Oi galera e meus fãs, sou o Gradão e eu tenho uma notícia boa para vocês. No sábado agora, dia 13, estarei participando na transmissão do All Star Game, da NBA, na ESPN. Vai ter torneio de habilidades. De três pontos, o sempre esperado, torneio de derrota. Graça moral para o Gradão e talvez só tenha uma camisa para quem assistiu. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma